Nesta manhã, coloca só o primeiro slide pra mim, filho, só o primeiro. Nesta manhã, tá perfeito o retorno. Nesta manhã nós vamos compartilhar o livro do nosso amado Carlitos Paz. Este livro se chama Células Apostólicas. Este livro é escrito por um homem que tem 12 mil membros em sua sede. Fora as igrejas vizinhas, fora as igrejas que o seu útero espiritual foi multiplicando. Este livro é do pastor Davis, ele me desafiou a ler este livro. Você vai ler e vai compartilhar. Hoje é uma palavra didática, hoje é uma palavra de ensinamento. Talvez não é tanto fogo, não é tanto revelação, não. É algo que nós precisamos olhar com atenção pra que nós possamos aprender e entender. Algumas coisas você já viu, mas como é gostoso rever as propostas de Deus pras nossas vidas. Esse livro me abençoou muito. Você que queira ter ele, corra atrás, vá na internet, talvez na sede tenha, né? Precisa ver lá. É um livro maravilhoso. Carlitos Paz, ele dá várias dicas maravilhosas. E eu tirei quatro itens pra compartilhar com vocês nesta manhã. Creio que será bênção pras nossas vidas. Abra a sua Bíblia, do livro de 1 Timóteo, capítulo 12 e 20. Eu não vou ler todo, só pra gente ter um direcionamento bíblico naquilo que está sendo falado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo diz, dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfêmio, perseguidor e insolente. Mas alcancei a misericórdia, porque fiz, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do Senhor transbordou por mim, com a fé, o amor que está em Cristo Jesus. Na verdade, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele era insolente, perseguidor da igreja. Ele era alguém que era blasfêmio, não acreditava naquilo que os apóstolos e aquele Cristo que morreu na cruz, deixou para nós. Mas Paulo está dizendo que foi alcançado pela graça. O apóstolo Paulo está dizendo que agora ele foi perdoado. E agora não só crê, mas com a autoridade do poder do Espírito Santo de Deus. Ele agora é também um apóstolo do Senhor. Assim como todos nós temos esse convite maravilhoso. Vamos falar do comportamento de células apostólicas. Qual o querer de Deus para conosco? Células apostólicas. Primeiro slide. Segundo slide, por favor. Qual o significado de apóstolo? Qual o significado da nossa conduta, daquilo que Deus espera para nós? Está ali, olha. Pessoas como uma missão. Um condutor da palavra com zelo diz. É um missionário da fé que deixa a sua vontade de lado para viver e ouvir a voz de Deus. Apóstolo é ser um líder em pró do reino de Deus. Olha que maravilha que o Senhor acrescenta em nossas vidas. Deus nos convida a ser apóstolo do reino. Ele nos convida, temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Fomos comissionados. Ele nos deu algo com alto preço da cruz. Então, fica claro aqui qual é a missão de uma célula apostólica. É a gente se entregar a Cristo. É levar a palavra de Deus com zelo. É comissionar a fé do Senhor. O que é comissionar a fé? É compartilhar aquilo que já recebemos. Amém? É dar aquilo que o Senhor nos deu. Isso é maravilhoso porque temos uma oportunidade. Agora, diante de Deus, eu gostaria de pedir para se colocar de pé, todo você que é anfitrião de célula. Anfitrião. Todos vocês têm uma célula em casa. Tem anfitrião entre nós? Líderes que também são anfitrião podem ficar de pé. Olha, irmãos, como nós precisamos de anfitriões. O apóstolo Paulo deixa claro, através do Espírito Santo de Jesus, não dele, que agora não existe mais sinagogas. Existem casas, ruas. E a palavra de Deus será pregada através desses homens. Abrindo sua casa, abrindo sua porta, abrindo a sua intimidade. Abrindo mão do seu sofá bonito, da sua sala arrumadinha, onde as crianças vão crescer, vão pular, vão subir, vão derrubar doce. Mas eles estão crendo que o apostolado de Cristo Jesus pode se realizar através da vida dele. Eu queria desafiar vocês a aplaudir essas pessoas. Aplaudir eles. Porque toda honra e toda glória seja dado a Cristo pela vida deles. O que nós estamos vendo aqui não são pessoas especiais. O que nós estamos vendo aqui, como diz a palavra de Deus, são vasos de barro. Mas que têm abrido a porta para que o azeite encha, não só na vida de vocês, mas na vida daqueles que entraram na sua casa, que entraram na sua vida. Obrigado. Deus abençoe vocês. Que esse ministério de vocês contagie outros. Um ministério tão importante. Próximo slide. Cuidar. Nós vamos desafiar vocês agora a quatro tópicos. Qual que é? Cuidar, crescer, capacitar e comissionar. Quer dizer, cuidar. Quando eu cuido de alguém, eu também sou cuidado. Porque eu ando junto a ele, eu dou o meu melhor. Crescer. O Senhor pode me usar para que as pessoas cresçam ao meu lado. Mas melhor ainda, quando elas crescem, eu cresço junto com elas. O Senhor pode me usar para capacitar. Deus pode usar a sua célula para capacitar pessoas. E assim você passa junto a elas a ser capacitado. Deus pode usar você para comissionar. Que é dar algo a alguém. Confiar algo precioso a alguém. E nos leva a entender também que é enviar. Quem comissiona, confia. Enviou algo a ele. Isso estende em casa e em casa. Talvez você diga assim, Davi, eu não tenho esse dom. Davi, eu não consigo fazer. Cara, é tão difícil para mim. Ei, não somos nós que vamos fazer. Não somos nós que vamos fazer. Paulo escreve aos Coríntios 3 e 6, dizendo, Eu plantei. Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento? Deus deu o crescimento. Então, essa precisa ser a nossa fé. Nós vamos plantar. Nós vamos trabalhar juntas as pessoas. Nós vamos na casa delas. Vamos desafiá-la. Mas Deus vai dar o crescimento. Então, cuidar de pessoas é acreditar que Deus vai fazer através da minha vida, da sua vida, da sua célula apostólica. Próximo slide. Cuidar de pessoas. Olha que legal. Jesus nos chamou para pregar e conquistar grandes multidões. Mas deixou claro que a base de sustentação dos cuidados são grupos pequenos. É na célula que recebemos 90% do cuidado. O que quer dizer? É junto, andando junto, que você tem 90% do teu irmão a seu favor. E automaticamente, 90% dele vem para você. Então, o que acontece? É na célula. Nós estamos na igreja. Somente assim as pessoas não irão se dispensar do propósito divino de Deus para nossas vidas. Nós cultuamos o Senhor. Nós viemos aqui, louvamos ao Senhor. Mas acaba, cada um tem o seu interesse, vai para casa da sua mãe, vai almoçar, vai trabalhar, vai resolver algo. Mas é na célula que a gente conversa, compartilha. Tem um quebra-gelo que a gente dá risada, compartilha. Tem a palavra de Deus que nós podemos interromper e dizer, ei, eu não estou entendendo isso. Quem foi Timóteo? Quem foi Barnabé? Por que Paulo discutiu com esse? Por que Paulo? É na célula. Então, é ali que você tem 90% da oportunidade, né? Próximo. Jesus orou pela unidade em pró do cuidado. Olha aí que legal, olha. Lê comigo aqui, João 22. Todos juntos. Um, dois, três. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam, assim como nós somos, de novo, eu neles, e tu em mim. Que eles sejam levados à plena, para que o mundo saiba que é tu, e os amaste como igual a mim. Dá uma olhada, não há separação no cuidado. Senhor, eu oro por eles, para que eles tenham a plena unidade. A unidade do cuidado, do poder, de discernir o que é certo ou errado. De saber o que fala, onde anda, aonde pisa. Senhor, que eu esteja neles e eles em mim. Quando cuidamos de pessoas, anotei aqui que legal, olha. Quando cuidamos de pessoas em células, temos o objetivo de levar a entender que não fazemos parte de uma família. Você não faz parte de uma família. Você não faz parte da família, comunidade da graça. Você é a família, comunidade da graça. Você é a família. Não tem divisão, pai. Plena unidade. Onde há unidade, não há divisão. Mas Davi, como explicar? Se existe Jesus, se existe o Criador, existe o Filho Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Pai nos criou. O Filho nos salvou. E o Espírito Santo agora é o Consolador, que nos direciona ao Pai. O que torna eles um? O que torna as na perfeita unidade? O amor por vocês. Eles trabalham em prol da nossa família. Eles amam a nossa família. O desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa unidade, Júnior e Carol, é salvar a tua casa, teus filhos, tua descendência. Esse é o desejo de uma célula apostólica. Que Jesus venha agir na plena unidade de salvação, de cuidado, de crescer, de comissionar, de chorar junto com o seu irmão. De buscar o que está acontecendo com ele. De se preocupar. E assim eu sou cuidado. Próximo slide. Crescer com pessoas. Como crescer em uma célula? Qual o segredo do crescimento espiritual? Crescer é natural ou sobrenatural? Olha aí. Devemos almejar o crescimento tanto natural e sobrenatural. Qual que é o crescimento natural? É o envolvimento. É você se envolver. Seu corpo está lá. Suas palavras estão lá. Suas atitudes estão em meio à célula. E qual que é o espiritual? Quando nós fazemos isso, diz o apóstolo Paulo, junto ao Apolo, eles fizeram, mas Jesus deu o sobrenatural a eles. Se o sobrenatural de Jesus só vai vir para nós, irmãos, em nossa célula, como nós fazemos no natural. Eu vou para a célula. Está chovendo? Está difícil? Mas eu vou. A minha filha está gripada? A minha filha está dodói? Nós vamos levar ela lá porque lá ela será curada. Nada pode impedir o natural. E aí sim, o sobrenatural de Deus trabalha em prol da nossa família. Isso é maravilhoso. Células. Células promovem um ambiente único de crescimento. É na célula que estiga. Você fica esticado a querer mais de Deus. É na célula que você passa a ter desejo de crescer, de ser capacitado, de capacitar. Crescer é aceitar a Cristo. É ser batizado nas águas. Crescer é buscar o Espírito Santo. Crescer é buscar o conhecimento da palavra de Deus. Crescer é confessar os nossos pecados. Crescer é restaurar e ser restaurado. Crescer é dar e receber. Eles trabalharam na trindade. Um fez. Um veio. E o outro veio também. Nos deixando receber o melhor de Deus. Nossas células, irmão. Isso é importante que está aqui no livro maravilhoso. Olha o que o Espírito Santo revela na vida do Cari do Paz. Ele diz que a nossa célula, o Hélito e Dani, não são lugares de pessoas doentes. Não são lugares de pessoas fracas e desanimadas. Elas podem chegar assim. Que bom que elas venham assim. Porque lá elas serão transformadas. Lá elas serão renovadas. Lá elas serão curadas. Tanto no corpo e na alma. Lá elas verão Cristo trabalhar em prol da nossa vida. Do nosso trabalho. Do nosso dia a dia. Não só elas. Ela vai pedir oração pelo parente. Ela vai pedir oração pelo filho. Então deixem elas chegarem assim. Não tem problema. Mas não permanecerão assim. Porque o sobrenatural de Deus está acima da sua célula apostólica. Cuidando de você. Te dando graça. Te dando poder. Próximo slide. Romanos 12.2 fala do crescer na mente. O apóstolo Paulo também escreve dizendo. Não se moldem aos padrões deste mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha o que Deus tem para nós. Deus tem uma boa palavra. Deus tem algo agradável às nossas células. Ele tem grandes coisas a fazer para nós. A vontade de Deus é que nós sofremos o menos possível. Que nós possamos viver neste corpo de trabalho. Acordar cinco da manhã. Fechar o salão. Nove e meia da noite. Alguém buzinando. Desesperado para cortar o cabelo ainda. Mas em tudo eu me alegro no Senhor. No meu trabalho. No meu casamento. Na dificuldade dos meus filhos. Essa semana eu vivi uma alegria muito grande. Abriu-se uma porta de emprego para o meu filho maravilhosa. Quando ele disse para mim. Eu chorei muito. Eu disse. Senhor. Eu tenho interesse sobre ele. Ele vai me tesourar um dia. Os tesouros dele. Ele vai me tesourar um dia. Ele vai cuidar de mim. Prospera este homem. Porque na minha velhice. Eu quero que ele me ajude, Senhor. Vou ter para dar. Mas também quero receber. Não é gostoso receber, Lincoln? Meu aniversário é um terno bom. Sapato bom. É maravilhoso. Próximo slide. Capacitar. Capacitar pessoas. Olha que beleza. Como faço? Qual o material a ser usado? Muitas vezes pinta essa dúvida. Como capacitar pessoas? Tenho feito tanta coisa. Mas é tão simples, olha. O material usado por Jesus. Para capacitar os seus discípulos. Foi a sua própria vida. Seu dia a dia na prática. Suas palavras. Seus gestos de amor. Como que eu vou capacitar as pessoas? As pessoas vão andar comigo. Falar. Meu, onde esse cara vai? Porque as promessas de Deus. Seguirá os apóstolos. Seguirá as nossas células. Seguirá as nossas vidas como apóstolos. A palavra de Deus nos diz. Que é onde pisar a planta dos meus pés. Aonde eu colocar as minhas mãos. Pessoas não serão curadas? Pessoas, então. Elas vão olhar para mim. Elas vão olhar para você. E serão capacitadas. Anotei aqui também algo maravilhoso no livro. Que diz assim. Se formos imitadores de Cristo. As pessoas que andarem ao nosso lado. Serão levadas a imitar a Cristo também. Sede meus imitadores. Como sou de Cristo. Disse o apóstolo Paulo. Dá uma olhada. Paulo agora imitou a Cristo. Esse cara foi derrubado no caminho de Damasco. Cristo se revelou para ele. Ele volta para casa de castigo. Fica dez anos reestudando a Torá. E descobre que as profecias do profeta Isaías. Aquele era o Cristo. Ele falou. Ei, peraí. Quero imitá-lo. Tudo que eu aprendi agora. Eu quero seguir os mandamentos. Não mudou nada. O que mudou agora é o amor. É a graça que vai vir na sua célula. O que mudou agora é o direito do perdão. Que a pessoa vai descobrir na sua célula. O que mudou agora é que pecado nenhum condena as pessoas entre nós. Nem a mim, nem a você. E nem a quem chegar entre nós. Não importa como chegou. O importante é como nós terminaremos, diz Cristo. Então o apóstolo Paulo diz agora eu quero viver. Aqui eu coloquei aquilo. Olha que legal. Para capacitar pessoa, diz o apóstolo Paulo. Que existe um padrão a ser seguido. Próximo slide. Quando você entra em uma empresa existe um padrão. E ele deixa claro isso na palavra de Deus. Paulo escreve agora aos filipenses dizendo. Irmãos, sejam unidos ao meu exemplo. E observe-se o que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo diz. Vocês viram eu fazer. Faça igual a mim. Me emite. Emite a Cristo. E alguns não tinham visto Cristo. Outros não tiveram prazer como os discípulos andaram com Cristo. Mas andaram com Paulo. Andaram com Pedro. Andaram com Tiago. Andaram com Tito. Andaram com outros homens. Então esses homens falavam. Me emita. Faz o que eu faço. Negue o pecado. Prove o amor. Viaja. Corra. Faça. Mas em tudo faça em prol do reino de Deus. Próximo slide. Qual que é o padrão? Quais são os padrões propostos a nós para capacitar pessoas? Qual que é o padrão? Nós temos um padrão comunidade da graça. Que se você entrar nele de coração, de corpo e alma. E levar as pessoas que estão com você. Será bênção. Dá uma olhada. Culto de domingo. O que nós recebemos aqui? Uma palavra de Deus. Temos sido abençoados pela vida do pastor Davis Moço. Temos sido abençoados pela vida do pastor Fábio. O Senhor tem falado conosco. Segundo padrão. Célula semanal. Onde você está lá junto com os seus irmãos. Não só fazendo parte, mas sendo útil na casa do Senhor. Oração aos sábados e domingos tem sido maravilhoso. Sábado passado e sábado retrasado. A gente não queria ir embora. O poder de Deus tem se manifestado de sábado de manhã. Ide na terça-feira com o pastor Davis. Olha que padrão. Para andar junto com você e com seu discípulo. Aqui o pastor Davis traz um resumo da palavra de Deus. Aquilo que ele está enxergando. O Espírito Santo está revelando. É para todos nós. Não é só para líderes. Viu, irmãos? Todos nós somos desafiados. Discipulado. Algo maravilhoso. Que vivi ao lado do Altair durante cinco anos. Sentei com este homem. Me discipulou muitas vezes. Hoje é o pastor Fábio. Pega um pouquinho mais leve comigo. Tem sido uma bênção na minha vida. Cursos. Cursos oferecidos aqui na igreja. Olha, precisamos, quando eu falo pego mais leve, porque foi o Altair que pegou o diamante bruto. Viu, irmãos? Foi ele que pegou eu todo cheio de problema. Então, ele que me segurava. Ele que puxava minha orelha. Ele que ali. Então, isso é maravilhoso. Viu, irmãos? Olha, discipulados. Cursos oferecidos aqui na igreja. Temos cursos maravilhosos. O SIGAMI, o FIMES e CONSTANTE. Há tantos cursos. Nós precisamos ter o conhecimento. Jesus disse a Moisés. Olha, o meu povo erra por não. Me conhecer. Leitura bíblica. Como nós precisamos ser desafiados pela leitura bíblica. Leitura de livros. Tanto livros maravilhosos. Leia. Coma. Porque quando você abrir a sua boca, a sua alma trará aquilo que foi guardado e buscado a você, por você. Busca pelo poder do Espírito Santo. Esse é o principal. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Porque todos os oito tópicos, todos eles, se não for pelo Espírito Santo, só são material, só são dáticos. Não vai agir. São frutos que você planta, rega, mas não nasce. Não vinga. Mas quando você busca o Espírito Santo de Deus, os cultos se tornam maravilhosos. Quando você busca o Espírito Santo de Deus, sua célula é gostosa, é maravilhosa. O compartilhar da palavra, o comer do pão, irmãos. O comer do pão é maravilhoso. Ele engorda a gente, ele muda o nosso corpo, ele muda a nossa comunhão. Então, é tudo maravilhoso, né? Próximo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu filho amado e querido, a quem se dispôs e se propôs a andar junto com o apóstolo Paulo. Não temeu a morte. Paulo escreve ao Timóteo, dizendo, ó, vem me visitar, traz pra mim meus pergaminhos, minha capa. Era um filho, era um agente, era um missionário, era um apóstolo. Aí Paulo escreve, dizendo a Timóteo, todo esse padrão, nós corremos esse risco que Paulo escreve a Timóteo. Olha, não negrejeciei o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos no seu presbitério, do presbitério. Tudo que já recebemos, daremos em nossas células para capacitar outros para o reino. Quer dizer, irmão, não negreje em si, não guarde aquilo que te deram, não é teu, é pra dividir. Tem graça almoçar sozinho? Não tem. A gente quer tomar um café à tarde, é gostoso sozinho? Não é. Quanto mais quando você anda com os caras que quer comer dez pão na chapa depois da oração, é maravilhoso. Irmãos, não negreje em si, o conhecimento, você, não negreje em si, o conhecimento, não negreje em si, aquilo que Deus está dizendo, não negreje em si, compartilhe, dê... Tá aqui a... Não, é muita gente, pá. A Maria, fica de pé, Maria. Fica de pé, Maria. Todos conhecem a Maria aqui? É, sogra do Luzenido, viu, irmão? Apaixonada aí pelo gerro. Pode sentar, Maria. Essa mulher, quando entrou entre nós, irmãos, era tanto áudio que nós recebemos dela. Ela queria que orasse pelo prefeito, pelo governador, ela queria que orasse por todo mundo. Vocês não têm noção, ela contou, ela falou, ela chorou. A Regiane falou, Davi, meu celular vai travar. Eu disse, glória a Deus. Deus, e através da insistência, não negreje enciou aquilo que ela ouviu e sentiu no coração. O Senhor alcançou o Luzenilte. O Senhor alcançou a Mônica, são líderes de célula entre nós. O Senhor alcançou a mãe dela, que está em uma célula, caminhando devagar, passo a passo. O Senhor alcançou os sobrinhos, está ali um casalzinho, namorado, novo, vá devagar, está ali, será benção entre nós. Não negligenciou Ei, eu conheci Eu ouvi falar Eu quero dar Isso é maravilhoso Próximo Comissionar é enviar e multiplicar Quando você busca no dicionário O que é comissionar Está dizendo quando você deu algo a alguém Quando você confiou algo a alguém Isso não deve entender que você enviou também, né? Porque se eu recebo algo E eu acabei de dizer que não pode ficar só comigo Ele vai dar E para dar ele precisa se mexer Põe na casa vizinha, né? Então o que é comissionar e multiplicar Multiplicar é uma palavra que treme as pernas de alguns líderes, né? Alguns líderes falam Poxa vida, a tassela está tão gostosa, né? Aquele cara, tudo que eu peço ele traz Aquele cara que compara comigo na oração Eu desafio ele Então o líder tem uma tendência de querer fazer que nem a galinha, né? Abrir as asas e colocar os pintinhos ali E não soltar Ó, quanto mais nós empenhamos Quanto mais nos empenhamos para viver o grande mandamento Mais naturalmente iremos participar da grande comissão que Deus confiou a nós Que é Que é Crescer Multiplicar E enviar Então o que Deus tem para as nossas células apostólicas É o crescimento É a multiplicação de ruas Quando eu oro aqui domingo de manhã e sábado de manhã junto aos meus irmãos Senhor Que as ruas de São Mateus Seja alcançada em cada esquina Venha ter uma célula Não tenha medo de sentar só com dois casais Tá aqui a Bia e o Rafa ali Ó, Bia Faz assim pra gente Tá aqui a Bia, tá aqui a Carol Olha Eu tinha uma célula de mais de 18 pessoas E quando multiplicamos Ficamos eu, a Regiane e elas duas E ali nós chorávamos E elas Em cada célula Nós quatro E nós oramos Fomos persistentes Confiamos na fé Se multiplicares Eu te multiplicarei Se cuidares Eu cuidarei de vós E a célula cresceu novamente Então nós temos a tendência De não querer multiplicar Temos medo É gostoso Mano a mano Corpo a corpo Mas Deus quer muito mais para as nossas vidas Próximo slide Hebreus 6 e 3 e 14 O apóstolo Paulo também escreve dizendo Porque quando Deus fez a promessa a Abraão Como não tinha outro maior por quem jurar Jesus podia dar uma aliança pra Abraão Confiando em outra pessoa Ele não podia Então a Bíblia diz que ele jurou por si próprio Ele jurou por si mesmo Jurou por si mesmo dizendo Certamente Abraão Se abençoar, te abençoarei Abraão Se multiplicar Eu te multiplicarei Isso é maravilhoso irmãos Se você abençoar famílias Vocês serão abençoados Não se baseie só nos tesouros da terra Eu sou um cara que tenho muita dificuldade Eu sou um cara que trabalho Sou autônomo Mas o que eu sei O que o Senhor vai me abençoar 90% não está aqui na terra Ele vai me abençoar Numa rua celestial Numa casa feita pelas suas mãos Numa morada celestial Onde eu desfrutarei Do amor Do cuidado E da plena unidade Em Cristo Jesus Pra toda a eternidade Então Jesus está dizendo Abraão Se amares Te amarei Se multiplicares Eu te multiplicarei Não tenha medo irmãos Seja desesperado por multiplicação Próximo Só aqui um pouquinho antes Olha o que eu notei aqui Deus Apresente ao seu grupo O desejo de multiplicar Permita que eles também Façam parte desse plano Contagiem eles Leves ao entendimento Da alegria Da oportunidade Que Deus está dizendo Abraão Olha Se você cuidar Será cuidado Se você fizer Será feito Desafie cada participante Alcançar uma pessoa Trazer visitante Da sua célula Isso será maravilhado As pessoas serão curadas E elas vão dizer Aos seus parentes Cara eu fui lá E as coisas mudou Minha vida mudou Minha esposa dormia no sofá Já não dorme mais Minha filha Aquela adolescência Terrível E Deus trouxe paz Na minha casa Minha vida financeira Estava difícil O Senhor Começou a colocar no lugar A minha vida financeira Realize ações Evangelísticas Em parques Hospitais Calçadões Praças Comissione Envie Se puder Vá junto Isso é maravilhoso Ajude os convidados A concilidarem Suas decisões Por Jesus Quem ganha É quem cuida As pessoas Tem dúvidas Tem pessoas Que tá na célula Tá no culto É uma bênção Ela chora Ela tá firme Mas quando sai daqui Ela não consegue Sentir mais isso E nós precisamos Estar do lado Ensinando A concilidar Dizer Olha Esse é Jesus Não pare Ele vai fazer Ajude as pessoas É a alma A luta É contra potestades Malignas A fé É um exercício Contínuo E é só na célula Que eu e você Temos a oportunidade De comissionar As pessoas Encoraje Os participantes Mais antigos Viu irmãos Os mais antigos Que tão ouvindo Aqui entre nós Que ainda não é um líder De célula Maravilhoso Que Deus fez na vida O pastor Calido Paz Encoraje Encoraje os participantes Mais antigos A se preparar Para serem futuros De célula O maior dom Da fé cristã É alcançar outros Quando isso acontece É porque você Está sendo alcançado O propósito divino É salvar E ser salvo Quando um salva-vida Chega no lugar É porque ele se sente salvo Quando alguém Pula no mar Para salvar alguém Porque ele sabe nadar Ele não tem dúvida Ele tem certeza Que os seus movimentos Para a sal Estão em dia Ele tem certeza Que as suas pernas Não terão câimbras Ele tem certeza Que a sua respiração Está no limite certo Então ele já está salvo Então ele pula Para salvar Então o desejo de Deus Para as nossas células É que realmente Nós sejamos Esse salva-vida Que realmente Nós pulamos no mar Que nós entramos Em lugares escuros Que nós possamos Frequentar lugares Que alguns cristãos Abram mão Churrasco familiar Não importa o que vai ter É sua família Tem funk Tem dança Vá lá Você é a luz do mundo Visite Dê uma palavra Compartilhe Visite Eu estou dizendo Na casa da sua família Viu irmão Estou dizendo Um salão de funk Pelo amor de Deus Mas ele corte Aonde você for Que um amigo seu Há tantos casamentos Que a gente vai Depois a festa Vira um salão de festa Mas você está sentado Você é de boca fechada Você está dizendo Aquela pessoa Eu amo você Talvez não concorde Com as suas atitudes Mas eu estou aqui Porque eu te amo Isso é importante pra mim Então isso é maravilhoso Que Deus quer fazer Na nossa vida Nunca Esse próximo slide Aqui é maravilhoso Irmãos Como Deus falou Comigo Não estou dizendo Que eu era assim não Pelo amor de Deus Olha Nunca menospreze Uma pessoa em sua célula Acredite Todos podem vir A se tornar Vamos bem forte Um, dois, três Junto Nunca Menospreze Você pode aplaudir Ao Senhor Todos podem ser um líder Todos nós temos uma missão Todos nós somos comissionados Todos nós somos enviados Agora a parte aqui É o mais importante Eu vou ler Depois vocês vão repetir Bem forte Bem bonito pra Jesus Aprenda a lapidar pedras Pra que estas se tornem Diamantes Para Deus Lê todo junto Comigo bem forte Um, dois, três Ei, aplaude ao Senhor Por esse diamante Quando algumas vezes Eu fui desafiado A pregar no impacto E tanta coisa Eu aprendi Junto aos pastores Que me desafiaram Pastor Davis Pastor Fábio O próprio Altair Que andei com ele Bastante tempo Eu aprendi Que esta aliança Ela só se tomou forma Eu aprendi Que ela só Brilha Porque ela era Bruta Suja Uma pedra suja E ela foi escolhida Com trabalho Garimpeiro sujo Correndo seu risco De barro no rosto Ele trabalhou E achou ela Mesmo sujo Trabalhando Tinha algo dentro dele O dom dele Era descobrir Que aquilo era importante É o que nós somos Para Deus Mas ele levou Alguém Ele levou Outra pessoa Essa lavou Lapidou Essa levou ele Ao fogo Que é o Espírito Santo Essa derreteu Que aliança Entre Deus E os homens Deus quer nos levar Deus quer levar A sua célula Aliança perfeita Deus quer pegar O material bruto As pessoas que você Acha que não pode As pessoas que você Acha que não tem Muito estudo As pessoas que nós Temos a tendência De avaliar Pela aparência Eu tenho pessoas Em minha supervisão Que eu fico constrangido Da fidelidade deles Do amor deles Tenho homens Que sabem mais que eu São professores Mas a fidelidade deles O carinho deles Cada desafio Do discipulado Estão lá Começamos um curso Entre a nossa supervisão Toda segunda-feira E esses homens Estão ao meu lado Mas não para mim Para o Senhor Eles estão lá Dando um curso Confiando que Cristo Está lapidando Que Cristo Está levando ao fogo Que Cristo Está dando A forma perfeita A eles Totalmente perfeita Isso é maravilhoso Próximo slide É Deixa aí Olha o que eu anotei aqui Deus não disse Que seria fácil Amém Deus não disse Que seria fácil Eu venci E vocês também Vencerão O Senhor disse Tem dificuldade Irmãos A Bíblia diz Que nem os irmãos De Jesus Acreditaram nele No começo Quando ele começou A fazer as suas maravilhas O irmão de Jesus Disse pra ele O que tu quer Aqui no nosso meio Sobe pra Israel Vai fazer os teus milagres Que tenho eu contigo E Jesus calmo Brandamente Respondeu Ainda não é o meu tempo Ele não disse Que seria fácil Em João Capítulo 16 De 33 Não precisa abrir Está escrito assim Tenho vos disto isto Para que em mim tenha paz No mundo No mundo tereis aflições Enviar 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 E não só receber Como nós temos A tendência De querer só receber Não é irmãos Como é gostoso A gente receber presente Vamos orar pelo Espírito Santo Hoje de manhã Na oração E eu disse pra eles Irmãos feche os teus olhos Se você pudesse pedir algo A Deus O que você pediria? Qual o presente? Qual o valor? Algo que foi dado a nós Com sangue de cruz Foi o Espírito Santo Esse é o maior presente Que o homem recebeu de Deus Essa é a maior dádiva Que nós recebemos de Cristo Ele mesmo disse Virá um melhor do que eu Porque ele me representará Agora não fora do seu corpo Mas dentro de vós Vocês agora não só me verão Mas poderão sentir A trindade dentro de vocês Não há presente melhor Lincoln Do que andarmos Cheio do Espírito Santo de Deus E aí ele disse aqui Tenho vos dito Para que isso Para que em mim tenham paz Então é só através Do Espírito Santo Que nós possamos agir E aqui eu termino Dizendo assim Quero te convidar Ao melhor de Deus Se você ler este livro Qual que é o melhor de Deus Para as nossas vidas? Qual que é o melhor de Deus Para a nossa vida? É a casa própria? O melhor de Deus É um carro maravilhoso? Qual o melhor de Deus? É um salário De grande porte? Qual que é o melhor de Deus? É os nossos filhos Estudar nas melhores faculdades Isso é maravilhoso Mas o apóstolo Paulo Diz que é transitório Um dia vai passar Desejei me formar Estou formado Desejei casar Estou casado As alegrias vão passando Mas o melhor de Deus É cuidar O melhor de Deus É crescer junto O comissionar Como eu tenho um tempinho Pastor Olha irmãos Eu quero compartilhar com você Coisa rápida Eu ainda tenho 5 minutos Olha o que o apóstolo Paulo Escreve aos Romanos Capítulo 15 Abra sua Bíblia aí Romanos Capítulo 15 Você está numa célula Você faz parte da igreja Comunidade da Graça Você é discipulado Você anda junto As pessoas Você tem dado A sua vida por pessoas Você realmente tem colocado Onde você realmente está Onde Deus quer que você está Romanos 15 Capítulo 1 Olha como o apóstolo Paulo Nos classifica Posso ler? Todos acharam? Nós que somos forte Devemos suportar As fraquezas dos fracos E não agradar A nós mesmos Cada um de nós Deve agradar Ao seu próximo Para o bem deles Afim de Afim de Edificá-los Pois também Cristo agradou A si próprio Mas como Não Não Pois também Cristo Não agradou A si próprio Mas como está escrito Os insultos Daqueles que te insultaram Caíram Sobre Mim Glória a Deus O apóstolo Paulo Está dizendo Olha você que é forte Você que é corajoso Você que está envolvido Numa célula Você que está envolvido Nos cultos Suporte a fraqueza Do seu irmão Ande junto a ele Ame ele Ame ele Não tenha limites No amor Não tenha limites No capacitar O insulto Que fizeram Não é Jesus Nós éramos insultados Nós estávamos Condenados Pelo pecado Pela vida de Adão E Eva Nossa vida Não tinha sentido Viver e morrer Para o inferno Esse era o nosso destino Mas a Bíblia diz Que ele diz O insulto Que insultaram vocês Caíram sobre mim Na cruz Seus pecados Meus pecados Nossas transgressões Nossas enfermidades Caíram sobre Cristo E ele levou sobre si Nem a morte Nem o sepulcro Pode deter este homem Aplauda ele Aplauda ele Aplauda ele Aplauda ele Aplauda ele